beleza galera eu sou o Dinho Silva e eu sou nosso canal de Silva Pesados vocês estão bão? todo mundo bem? com saúde, gratidão galera comecemos uma outra missão comecemos um outro serviço mais um serviço grande após aquele dia que eu fiz o último vídeo lá da máquina, do checklist eu vim pra cá estamos aqui já com um serviço em andamento aquele aterroba é bem ali é de outra represa que já existe pra lá aqui é criatório de peixe aí eu comecei aqui ontem choveu ontem à noite aqui é o seguinte vocês estão vendo lá uma comporta? pois é, aqui é uma represa uma represa só só que ela não vinha até aqui em cima ela vinha só até aqui assim no rumo que está esse barro vem aqui no finalzinho está esse barro olha lá duas enhumas duas enhumas não dá pra ver não esse pontinho preto lá é dois pássaros chamados enhumas é bem grande aí o cliente ele quer que eu decidiu aqui e quer que eu faça três tanques de peixe nesse espaço que era uma represa deu muito barro olha que você vê o tanto de barro que deu olha aí melechetes nossa foi um barro eu trabalhei o dia inteiro tirando esse barro pra fora mais de metro de barro e agora eu estou finalizando o aterro vou mostrar pra vocês do outro lado agora mesmo aí dá onde está a máquina aqui pra cima vai ser um tanque aí vai ficar esse barro aqui no meio eu vou bloquear ele aqui por baixo vou tombar ele aqui nivelar fazer uma barreira de proteção pra poder não escorregar pra baixo no rumo daquelas pedras lá fazer outra parede pra poder ficar outro tanque e o barro também de lá do mesmo jeito trazer pra cima ali bloquear com a barreira naquele canto lá pra cá assim e limpar pra fora ficar quadradinho lá quadrado aqui e esse canto aqui mas é lama hein o Mestrinho dá uma agonia mas é bom né muito serviço tudo certo lá eu fiz uma caixa de empréstimo ali do outro lado a máquina não está aí hein só lama só lama só lama hein aqui ó já esse aqui estava estava lá embaixo eu limpei até embaixo choveu ontem e ele já deu água aí eu estou finalizando aqui vou trazer mais aquele monte de terra ali regularizar deixar bem acertadinho e passar as esteiras por cima acabei de almoçar estou ruim pra andar o que será comi duas vezes deve ser isso comi só duas vezes aí peguei lá no mole estava tudo mole aqui lá aqui eu vou levar esse resto dessa terra aqui bem nivelar bem niveladinho aqui eu chegar lá na ponta fazer o acabamento ali nossa mas estou na fungueira gente vocês viu aí vocês estão vendo aí credo meio dia e eu com a barriga cheia que é meio subidinha lá não é possível que eu estou cansado olha a caixa de empréstimo que eu fiz desse material eu pus lá certo esse vai sendo aqui o nosso nossa nossa nova empreitada essa nossa empreitada aqui serviço de umas 70 horas mais ou menos deve ser serviço grande aí um inscrito perguntou esses dias pra mim você conhece o grupo o grupo o grupo GBR ele me perguntou né sim claro eu faço parte do grupo GBR satisfação hein galera do GBR hein grupo bacanas da Rodais Goiás e nós estamos aqui no Pará nós gostamos eu acho bom demais os Pará Pará é bom demais ai então daqui pra lá vai ser naquela pedra ele vai fazer mais um e lá no fundo mais outro lá tem peixe lá água nós vamos ficando por cá dando prosseguimentos nos trabalhos cansei tudo de bom pra vocês hein até o próximo vídeo galera galera